Muito boa tarde Brasil, começando mais uma tarde sua, começando uma nova semana também, não é? E se Deus quiser, cheio de boas notícias. Aliás, vamos ver quais são as manchetes. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todas. Não são muito boas não. Tem uma famosa que enfureceu os fãs. Eu vou contar já já. Já já você fica sabendo desse buchicho. Boa tarde, Tiago Rocha. Boa tarde, Sônia Abrão. Está sabendo do quê? E olha só, daqui a pouco a gente descobre de quem é um jatinho maravilhoso. Não é jatinho, é coisa assim de milionário norte-americano, mas é brasileiro. Que bom. Ao menos isso, tem bafão com o Felipe Campos. Fala, Sônia. Muito boa tarde. Fala, pessoal. E os 21 anos de Jade Picou bateram na porta. E olha só, e ela escolheu um look pra lá de cara. Gente rica, né? Mas eu conto pra vocês lá já. Então, daqui a pouquinho, vamos girar. Nós voltamos já já. Isso aqui, a tarde é sempre sua, tá? Buchicho, Vladimir Alves. Vamos lá. Está chovendo, hein? Está chovendo. Está chovendo hoje. Em São Paulo está chovendo. Boa tarde, grupo! Boa tarde, grupo! Me segue lá, arroba Vladimir Alves no Instagram e obuchicho.com.br. Inclusive, tem um espião da Fazenda, o Bruno, logo, logo, muito rápido, que está tirando a roupa aí num site adulto. O Bruno, é o Bruno. O Buchicho, é um espião da Fazenda, obuchicho.com.br e arroba Vladimir Alves no Instagram. Por falar em... Tirar a roupa? Não. Em peão? Já tirou muito. Aliás, ela colocou dessa vez. Nossa. Porque o que aconteceu? No final de semana, Simone estava fazendo um show e do nada, quem aparece? Quem? Simária! Simária, que graça! Eu já não tinha cantado essa bola. Mas olha, se fosse eu, não teria ido a esse show. Sabe por quê? Nas redes sociais, Sônia, o público descascou a Simária, o pessoal falando assim, que absurdo, só porque o show dela está lotado, foi lá aproveitar para lançar a carreira dela, foi aproveitar o público para divulgar o YouTube dela, onde já se viu. Olha, eu sei que o povo está revoltado, muita gente não gostou dessa aparição da Simária, por quê? A Simone está lá fazendo o show dela. E ela aparece lá... É o primeiro show dela só. E aí ela vem e fala assim, eu quero aproveitar porque eu não me despedi direito. Ah, que linda. Mas você não tem rede social? O povo está bravo com a Simária, viu? Nas redes sociais... Vamos dar uma dentro, Simária, por favor. Nas redes sociais, o pessoal descascou a Simária de cima e embaixo, inclusive dessa vez ela foi vestida, viu? Não tirou a roupa não, né? Foi com aquele rio, casacão, contudo. Olha o videozinho aí, Sônia. Mas até quando Simone Simária vai tratar os fãs dessa forma, assim, que não fala real? É, até a próxima vez que a Maiara e o Fernando Zor se reconciliaram. Ah, então semana que vem. É tipo isso. Então, o público está desacreditado, o pessoal falou, gente, se a Simone está fazendo os shows dela, se você já fez a despedida, já tomou a sua carreira, vai fazer o que você sabe que você vai fazer, seu rumo, deixa ela fazer um show dela, vai você correr atrás do prejuízo, porque quem tem mais prejuízo nessa história é a Simária do que a Simone. Acho que a pior coisa para um artista é quando ele deixa de ser levado a sério. Acho que é a pior história para ele. E eu acho que isso, infelizmente, está acontecendo com essa dupla, com a Simone e a Simária. Porque, infelizmente, porque foram histórias que elas mesmas cavaram nesse finalzinho de tempo aí, nesses últimos tempos, a própria cova com os pés, né? Então, assim, eu acho que quando o público não começa mais a levar a sério, e isso a gente tem visto muito nas redes sociais, é porque realmente a gente já sabe como sempre terminam essas histórias, né? Exatamente. E foi uma atrás da outra, né? Desde aquela história do programa do Ratinho, do áudio. De lá para cá, ladeira abaixo. Olha, é uma derrapada atrás da outra, é uma pior do que a outra. E não adianta, Felipe, como você mesmo falou, não adianta querer consertar alguma coisa, sendo que parece que nada aconteceu. Não. É, parece que nada aconteceu. Separou, ninguém deu satisfação real, ninguém contou os reais motivos. Aí, dali a pouco, aparece, oi, junto, ai, não sei o quê. Aí, aparece na festa de aniversário. Ó, gente, pelo amor de Deus, a gente tem cara de tonto, mas tem que ter um limite para a gente acreditar numa história dessa. Qual é a real? Por que a dupla terminou? Alguma delas vai se pronunciar e vai falar assim, ó, terminou por causa disso? Esquece. Agora, toda semana elas estão juntas? É, mas é a mesma coisa que passar o holofote de idiota na cara do público. É isso. Vamos ver esse vídeo, esse momento aí, em que, né, segundo consta, de surpresa, a Simara invade o show da Simone e aí faz um discurso, faz propaganda de tudo que ela está fazendo atualmente. A gente chora, desestabiliza a irmã, que tinha um show inteiro pela frente para fazer. Foi por aí. Vamos ver agora. Quem está gritando? É, ela está. Quem? Assumou? O público? Parece que o público não está muito animado. Está sim, o pessoal está gritando. Pois é. Se não for uma jogada, porque parece que não é, mas é uma coisa que você sentiu. Vamos lá. Realmente tive um problema na voz, mas foi necessário parar por um tempo. Ah lá. É um problema na voz. Cuidado de mim, cuidados dos meus títulos. Porque, por trás de um artista como eu, tem uma pessoa, tem uma mãe que sofre pelos filhos, tem uma mãe que sofre pela família. Eu só queria dizer a vocês que eu queria muito, muito, muito ter podido fazer o show da despedida para vocês. Quem está feliz e minha senhora se vai me ajudar, já vai me ajudar. Olha aí. É isso. Um favor, Marcelo. Não, não está chorando. E aí, não está chorando. Estou chorando de ódio. Não, porque a irmã está vestida, né? Então, porque a irmã está vestida, ela está emocionada. Porque a irmã veio com roupa. Sabe festa de aniversário que o irmão apaga a vela do outro? É isso. Eu não gostei. Olha, eu posso te falar? Para a geladeira. Vai para a geladeira? Não, geladeira, com toda certeza. Assim, Maria na geladeira. Fala. Você quer falar? Eu acho, eu acho assim, Sônia, eu venho cantando essa bola desde sempre, né? Falando isso, lá aquela vez que uma fonte me disse que... Mas você acha que isso é jogada porque elas vão voltar a cantar juntas? Você acha que ela ia invadir o palco sem ninguém, sem nada armado? Se elas querem fazer uma despedida, ela é blindada pelo Cacá Diniz, que não deixa passar absolutamente nada. Isso eu achei meio estranho também. Uma produção inteira por trás, aí a Simária acorda e fala assim, não, hoje eu vou... Ah, hoje eu vou lá no show dela. Vou lá no show dela. Vou fazer uma surpresa. Vou fazer uma surpresa. Vou entrar lá e vou... E aí eu acho isso mais... Eu acho isso tão falso. Porque é você jogar o holofote de idiota na cara do público. Tanto que ela pegou... Na cara da imprensa. Esse momento, filmou, falou, se vocês quiserem assistir na íntegra, vá até o meu canal do YouTube. Ou seja, o show da irmã para se promover. E o público... Ou pode ser que o cunhado vá cuidar da carreira dela agora também. As duas solo, mas ele cuidando das duas do Cacá Diniz. O público sentiu muito o término dessa dupla, né? A separação. E por que que não fizeram um show? Fala, gente, olha, estarei eu, estarei minha irmã... Não fez esse discurso que ela fez aí agora, né? Né? Fala assim, não, olha, eu vou aproveitar aqui porque eu tive um problema na voz, tenho que cuidar dos meus filhos e aí eu vou... Não, marca um show, um show de despedida, por mais que ela tivesse um problema na voz, esperasse o tempo... Dá pra falar, né? Não falou aí ali agora? Mas artista é engraçado, né? Com o microfone na mão no meio do show, ai, não sei o quê. Aí atrás fala, eu não vou fazer mais show, eu tô querendo sair fora, eu não quero mais. Fica lá. Pô, para de ter um comportamento aqui no bastidor e outro comportamento pro público. É verdade. Não dá pra você colocar os dois. Você tocou num assunto, Vlad, extremamente pertinente, sabe por quê? Sim. Em nenhum momento, em nenhum momento, a Simari, ela sempre falou das confusões, ela sempre deixou tudo nublado, né? Assim, tipo... Não resolveu nenhuma questão. Eita, mas em nenhum momento ela chegou e falou assim, acabou, não vou cantar com a irmã, com a minha irmã, ou a Simone, e falou assim, acabou, não vamos cantar. Mas ela sempre dando a entender as duas, que havia acabado a dupla. Ou então que pode voltar a qualquer momento. Foi a história do aniversário agora, recentemente. Então, eu acho que eu não sei qual foi o intuito disso, né, que elas... Porque daí elas vão, daqui a pouco, aí elas voltam, aí elas voltam. A imprensa, vocês sabem como é, né? A imprensa, eles fazem. Tirando a entrevista que ela deu pro próprio Léo Dias, que ela fez o que ela fez, que ela comentou, que ela delatou a irmã, que todo mundo isso a gente fez, que a gente cobriu aqui. Então, quer dizer, ou seja, ela, na verdade, daqui a pouco ela vai colocar a culpa na imprensa. A imprensa promoveu tudo isso. Nós não fizemos absolutamente nada. Ou em quem entrevistou, é assim, a culpa dela não existe. Eu já falei que quando uma dupla acaba, é difícil voltar a ter sucesso. Ah, sim, sim. E é difícil se reconciliar também, viu? Bom, o manchete do Tá Sabendo... Tá Sabendo. Tá Sabendo. Aqui, ô Sônia Abrão, Gretchen fala sobre a história da neta, da possível neta, da Bia Miranda. A Netchen. Quem não assistiu, foi um show de baixo nível nesse final de semana. Mas ela é baixo nível, desde que ela entrou. Agora, a Gretchen decidiu se manifestar. É verdade. Eu me decepcionei. Olha aqui, Gretchen pede para não ser associada ao comportamento de Bia. Mas a gente falou aqui, Gretchen abriu mão da filha, abre da Netchen também, não falando? Bom, de volta aqui, antes do Tá Sabendo, falando de Gretchen, não é? Mais informação sobre a Fazenda, a Helen Cardoso, a esposa do Naldo, a Moranguinho, tá falando lá sobre tentativa de estupro que ela sofreu, segundo o site IGGENTE. A Bárbara Borges diz que não entende de Olane ser chamada de doutora. E perguntou se isso é apelido. Ah, é do Splash Portal Hall, né? Eu amei a Bárbara. Ai, Bianca, também do Splash Portal Hall, Alex sobre Bia, não justifica ela ser mal educada pela história dela. Alex, muito fino você, ela não é mal educada, ela é baixo nível mesmo. É uma coisa impressionante. E olha, exclusivo do site em off, o Chayana Fazenda é processado após destruir um computador. Olha, surpresa zero nessa história, né? Ele mostra aqui, ele deve gostar do tipo... Quebra tudo com o engano! Tá sabendo, Tiago? Tá sabendo! Vamos lá! Vamos falar dessa preta aí da Bia Miranda com a família Miranda. Eu vou contar tudo pra você antes. Vou falar pra você se inscrever lá no meu canal do YouTube. youtube.com.br Tem dia que tem notícia legal, tem dia que tem notícia que infelizmente não é legal. De acordo com os acontecimentos. O marido de uma ex-participante da Fazenda foi executado no Rio de Janeiro, tá lá toda a história no youtube.com.br No meio da Avenida das Américas lá, tá toda a história. É triste. Mas, Sônia Abrão, vamos falar de uma outra história que vai dar o que falar? Tá. Porque assim, a Bia Miranda tá dentro da casa. Tá lá, tá lá. Sim. Ele entrou como neta da Grete. Já vou adiantar pra você em primeira mão que assim que ela sair, ela vai receber uma notificação igual recebeu a Jane, de não poder falar absolutamente mais no nome da família. Ou seja, vai receber essa notificação, não vai, não vão mandar agora essa notificação porque ela não vai poder receber lá dentro da Fazenda. Carro de som. Carro de som. Atenção. Net, hein. Você não há mais net. Não ia ter alguém alugando helicóptero pra dar recado pra Deolana e se afastar do Tiago. Eu gosto desses carros de som, tem que ter. Mas não é helicóptero. Também, eu gosto. O pessoal tá realmente com muito dinheiro. Por falar em coisas, eu recebi aqui, eu tenho até o print, vou mostrar pra vocês aí, eu mandei lá pro Luciano, um comunicado que a Grete decidiu passar através da assessoria de imprensa dela, pra que não se fale mais o nome e pra não colocarem, mas Bia Miranda como neta de Grete. Ela não quer mais ser associada. Lê aí, Tiago. Olá, Sônia Abrão. Lê lá. Comunicado oficial em nome da cantora Grete. A assessoria de comunicação e imprensa de Maria Odete de Miranda, Grete, informa que a artista não tem e nunca teve participação ativa na educação e criação da Bia Miranda. Grete não está de acordo com o comportamento e atitudes que a jovem vem apresentando dentro de um reality show atualmente no ar em TV aberta. Pedimos a gentileza que não associem de forma alguma o comportamento desrespeitoso apresentado pela participante à maneira que Grete educou e se relaciona com seus filhos e netos. Atenciosamente, aí assina a Access Media, que é a assessoria da Grete. Gente, errada ela não está, gente. Errada ela não está. Agora, para quem não assistiu, vai passar hoje o jogo da discórdia que eles fizeram ontem. Ô cara de pau de copiar o jogo da discórdia do BBB, hein? Só mudou o nome. Está difícil defender alguma coisa assim, né? É difícil defender. Difícil defender. É a cópia, entendeu? Igual todo mundo faz do Tira o Chapéu. É desse jeito. Colocaram lá o jogo da discórdia. Passa pano, passa pano, passa pano. Já diria o velho guerreiro. Na TV nada se cria, tudo se copia. Esse horário da tarde, você põe tudo que é programa, tem uma mesa. Mas geralmente, pode se copiar. Pode se copiar, mas existem os originais. É tudo. É uma roda da fofoca. E também não precisa ser tão descarado. O original nunca se desgenoriza. Isso. Errou. O original nunca... Isso, nunca perde a originalidade. Olha, caro. É fundo isso. Muito profundo. Manchete do bafão, Felipe. Olha só, já de picô completa 21 anos e look pra lá de caro. Eu mostro pra vocês já, já. Vamos lá de bafão, Felipe Picô. Opa, Sônia Abrão, olha só. Olha só. Exatos de... Exatas. 16 horas e 20 minutinhos. Mas antes, me segue lá. Felipe H. Campos é o meu Instagram. Felipe Campos oficial. É o meu canal no YouTube. É 4 e 20. É 4 e 20. Eu falei 16 e 20. Mas você sabe o que é isso, né? 4 e 20. É hora de... Fica quieto. É hora de... Bafões. Bafões. Eu não entendi nada. Tudo louco, né? Tudo doido aqui. Olha só. Hello. 21 is calling me. Isso foi o que Jade Picô escreveu ontem na legenda da foto que ela colocou. Hello, 21 is calling me. Ou seja, 21 me ligando. Oi? 21 me ligando. Aí, Jade Picô ontem aos 21 anos. Agora ela é adulta. Maior de idade. Olha, referência de moda e beleza. A assessoria vende ela assim, viu? É, você recebe um release assim, referência de moda e beleza. Grande nome na internet, influenciador, maravilhosa. Essa é Jade Picô, que a assessoria sempre apresenta. Já gravando lá a travessia, se preparando aí pra estreia. E aí, Jade Picô ontem comemorou os seus 21 anos e fez um ensaio, Sônia Abrão. Fez um ensaio realmente muito bonito. Brincadeiras à parte, porque é tudo brincadeira, viu, Jade? É, brincadeiras à parte. Ela fez ontem um ensaio com esse vestido que paralisou realmente a internet. Que é da Grif, que é da Grif, é da marca, é da marca Teático, que é uma marca italiana. Que custou 12 mil reais esse vestido. Ela foi lá, ela comprou, ela pode, ela é rica. Ela é influenciadora, né? Ela é referência de moda e beleza, né? Então ela pode comprar. E aí, as joias também, ela que ela tá usando, que é da marca Pretty, que também é uma marca italiana. Então, Jade Picô usou todos esses acessórios pra deslumbrar e fazer pros seus seguidores uma, uma, um... Uma comemoração, uma coisa importante. Um ensaio, aí ela, ela mostrou as joias, ela mostrou o vestido de 12 mil, as joias, ela sentada no chão com o telefone, o telefone de fio, né? O vaso, a planta, a parede e tal. A parede, o telefone, não é nem o celular, você vê que é aquele telefone ainda, né? É o telefone fixo. Aí ela fez uma ligação, enfim. Ela, assim, a Jade é isso, né, gente? Olha, aí é ontem. E aí, ontem também, Sônia Abrão, ela aproveitou pra ir ontem à praia. Ah, vestida e despida, são dois ensaios. E ela foi dar o primeiro mergulho dela, né? No 21. É bom? É? É bom? Ah, acho que é pra lavar, né? A alma. A alma, né? E tirar todas as coisas ruins. Mas aí, esse biquíni paralisou também a internet muito mais do que o vestido. Mais do que o vestido? Mais do que o vestido. Claro, né? Claro. Esse, esse exato, esse aí, pasme, um biquíni, duas peças, só duas peças. Mini peças? Mini peças. Mas custa exatamente 8.500 reais. É o biquininho que Jade Picon está usando. Eu gostei da toalha. E a toalha? A toalha. Bom, se o biquíni custar isso, você imagina a toalha. A toalha deve ser mais de 20, né? Não brincadeira. 8.500, esse biquininho que Jade Picon está usando. Mas, enfim, ela fez 21 anos, já está maior, né, Sônia Abrão? Sim, né? Pode, né? Maior de idade já pode. Tudo agora, viu? Bom, já já a gente volta, vamos falar de Lip Sync, o que foi Larissa Manoela nos tempos de carrossel, carrossel na Globo. Pois é, já já a gente comenta. E a Débora Seco também, de Luísa Sonza, de Rosana. Beijo. Olha aqui, gente, vamos brincar um pouquinho, faturar um prêmio bem legal, porque no Rede TV Plus, com apenas 5 reais, você pode ganhar um carro de 400 mil reais. E tem um prêmio instantâneo agora mesmo pra você. É só acessar o redetvplus.com.br e capturar os QR Codes premiados na nossa programação. Agora mesmo, já pode colocar o QR Code aí na tela. E o assinante que capturar vai estar concorrendo a essa panela ai-chefe, que é desejada no Brasil inteiro, nada gruda, no melhor revestimento do mercado. Então, faça a sua comida sem sujeira e sem óleo. Isso e muitos outros produtos podem ser seus com uma assinatura muito simples. São apenas 5 reais que você pode pagar da forma que você preferir, inclusive por Pix. Então, pode entrar aí no site agora, que ainda dá tempo. Concorra a isso tudo e o melhor. Você também pode ganhar um Volvo XC60. É o carro híbrido do ano, que custa 400 mil reais. Alguém já levou agora. Olha aí, levou o prêmio pra casa hoje, a panela ai-chefe. Então, assine você e seja o próximo. Corre e garanta já o seu mundo de prêmios. redetvplus.com.br. Quanto mais cedo você assinar, mais chances você tem de ganhar. Vamos nessa, tá bom? Vamos pras nossas mensagens. O Felipe não foi pra geladeira. Quem vai pra geladeira? O Felipe, ó. O Felipe na geladeira. Por que que eu vou pra geladeira, Sônia? Merecidamente. Por que que eu vou? Eu vou nem repetir, nem repetir. Que isso? Por que que eu vou? Vou te entregar pro padre Antônio Maria, você vai ver. Bom, bom, gata. Bom, mensagens. Vamos lá, gente. Vai lá. Assina Santana. Boa tarde, Sônia e meninos. Boa tarde. Essa Cimara está parecendo ter inveja da Simone. Ela tenta roubar o brilho da irmã. Parece que ficou meio maluca. Cuidado, viu, Simone? É, vamos ver, né? Isso é opinião do público. Do público, é, não é questão. Tudo que nós falamos aqui é opinião do público. Exatamente. Mas a minha também. Vamos lá. Chegou no grupo mais um, Sônia, a Josi Costa. Muito boa tarde, grupo maravilindos. Boa tarde. Maria Beltrão é perfeita em qualquer horário. A Globo errou em tirar a Cícero de Maranjo do Ed Casa. Ela é super autoastral. Deveria voltar. E a Ana Furtado também, né? Não deveria ter saído, não. Eles tinham um time bom. Bom, vamos pra próxima. Olha só, o Frank Hong Kong tá dizendo o seguinte. Opa, se for com a Maria Beltrão, tem que ser encontrão. Olha. Jornalista incrível, bem-humorada e responsável. Beijo, Frank. Beijo, Frank. Acertou em cheio, viu? Muito legal. Vamos pra próxima aí. Tia Gui, que carreira esse Tiago Ramos tem? A única coisa que o deixou notório foi o relacionamento dele com a mãe do Neymar. Neidrasto, como disse o Felipe Topos, o Tiago Felipe. Eu não tenho carreira. E ele fica bravo com essa história de Neidrasto. Ele fica, né? É engraçado. Ele ficou bravo. Mas você vê como ele é um tópico, assim. Porque ele acredita mesmo. E você que puxou esse assunto lá, naquele dia. Na estreia, na pré-estreia. Ele acredita mesmo que ele tem carreira. Mas tudo bem, Lelati. Chegou mais um, Sônia Abraão. Anadir Silva, Maria Beltrão, ainda é mais espaçosa que Patrícia. Patrícia, você irá trocar seis por meia doze. Ela não bota fé, Anadir, hein? Não, não, não. A gente lembra. Eu acho a Maria Beltrão mais jornalista. Patrícia poeta. Estava todo mundo muito animado. Quando ela entrou... Bom, é. Sei lá. É melhor pagar pra ver. É. É Plutão Retró. Não, não vou pagar nada, não. Não vou pagar nada. Tchau, pessoal. Bom, gente, estamos indo embora. Amanhã a gente volta, se Deus quiser. Às três da tarde com mais uma. A tarde é sua. Valeu, tchau. 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 Tchau.